Opa! Opa! Escapou! 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 Calma! 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 Boa! Calma! Aí! Aí! Boa! Se ele pular para fora a gente vai perder, eu só estou com uma mão! Calma! Para de lutar tanto! Cobra? Cadê cobra? Cadê? Aonde? Ali aonde? Oi ali! Está vendo a cabecinha da bicha? É você que fica aqui no meu quintal! Olha! E não vai para dentro do lago não! E aí meus inscritos! Tudo certo? Eu sou o Vírus! E sejam bem-vindos a mais um vídeo! Gente! Sejam bem-vindos ao início de mais um vlog aqui no meu canal! Como é que vocês estão? Tudo numa boa? Tudo tranquilo e tudo legal com todos vocês aí desse outro lado? Olha galera! Eu espero que sim! Porque hoje eu estou aqui na beira do lago galera! Não estou sozinho! Estou acompanhado da Vivi também! Minha pescadora! Já está aqui preparada com a vara de pescar! E também temos aqui galera! É um cercadinho! Que a gente utilizou aí em um vídeo passado! Para poder colocar as minhas tartarugas dentro do lago! Né B? É isso aí! Como você pode ver! Ela acompanhou o vídeo eu acho! Deixa o like! Acho que esse daqui foi outro! Deixou o like! Se inscreveu no canal! Do que que foi o vídeo mesmo? Tartaruguinhas no pocinho delas! No pocinho gente! Tá vendo que ela acompanha né? E eu tenho certeza que deve ter alguém assistindo igualzinho a ela assim ó! Perdida na vida! Então para você se encontrar já começar com chave de ouro! Vai clicando no gostei aí embaixo que ajuda para caramba então! E como eu ia falando a gente está com esse cercadinho aqui! Que eu usei no vídeo passado para colocar minhas tartarugas dentro do lago! Senão elas acabaram fugindo! E o cercadinho serviu para elas poderem ficar aí dentro! Tranquilas! De boa! Eu só não deixei elas aí realmente agora! Porque a gente vai focar em pescar! Não é bebê? Quando fala de pesca gente! Comigo não tem nada! Eu aprendi que eu amo pescar! Fô louco! Tudo bem que eu só pesquei duas vezes na minha vida! Eu estou achando que é assim! Ela não está gostando dessa coisa de pescar! Porque o pescar em si! Eu vejo que daqui a outra! Joga uma! Joga duas! Joga três! Ela já se cansa! Porque ela gosta mesmo de gastar o tempo pescando né! O de fazer nada! O de fazer nada! Não é gente! Olha! Se você nunca pescou! É uma sensação de tipo assim! Você compete consigo mesmo! É tipo assim! Não! Essa jogada eu pego um peixe! Aí não pega nem! Agora vai! Aí não vai! Aí vai mais uma! Aí nunca vai! Nossa! Esses dias atrás tu ficou até de noite né! Sim gente! Sério! Mas quando pega é muito bom! Então eu estou aqui por isso! Para pegar! Hoje eu pego pelo menos um! Se Deus quiser! É isso aí pessoal! Hoje nós vamos pegar peixes coloridos aí! De diversas espécies dentro do lago gigantesco que tem aí atrás da nossa casa! E colocar aqui dentro do cercadinho! Olha só que ideia maneira! Tá ligado? Tá aqui ó! Parado! Vamos pescar uns peixes e colocar aí dentro! Daí a gente consegue pelo menos ver eles! Eles não vão fugir! Entendeu? Depois a gente vê o que a gente faz! Constrói um lago maior! Ou se cerca toda essa parte aqui ó! Do lago! Para poder colocar os peixes gigantes! Seria da hora né! Eu gosto de peixes particulares! É isso mesmo! Carpa! Daquelas que cresce! Fica bem grande! Imagina! Olha essa casa gente! Ela merece um cercado aqui assim ó! Tá vendo? Desses aqui que pega! Que o peixe pode ficar aqui circulando! Tranquilo! Tudo vivendo! Vamos pescar então! Já deixa muito lá aí pelo barco! Que as nossas coisas estão lá na frente do pia! E hoje a gente tá equipado tá! Tem uma varinha ali com a Bibi! E essa outra aqui que eu comprei galera! E nunca usei! Eu tenho um pouco dessas coisas! De comprar varadas e nunca usar! Tá ligado? Agora que eu fui ver véi! Nunca botei nem a linha! Tá com etiqueta e tudo! Tem uma outra vara menorzinha aqui também! A minha caixinha tá aqui! A Bibi disse que vai usar o óculos! Pra poder dar aquela trapaceada! Esse óculos é ótimo! Pra poder ver os peixes e através da água né B? Sim! Mas assim! Ele funciona melhor quando tem muito sol na água! Como agora não tem! Eu na verdade não tô vendo nada! É! Tem que esperar o sol sair ali do meio das nuvens! Quando brilha muito! Bate aquele solão assim! Os reflexos! O óculos ajuda pra caramba a gente enxergar como que tá lá embaixo! Enfim B! Não vai ser uma competição hoje! Porque a gente tá treinando pra poder fazer esse vídeo de competição! Eu versus você! Mas vamos ver o máximo de peixe que a gente conseguir pegar! E tudo que a gente ficou pegando colocar lá dentro! Demorou? Fechado? Tô me mais uma vez pedindo! Vai deixando muito like aí embaixo! Que eu sei que você sai fora e esquece! kenniveness pra caramba a gente zoanами! Tô! Você pode vir? Recht. T provaqu says, Tô morando pra caramba a gente mas mica funcionando, Simone magre que ela DESMIR! Tô com cuidado! E você chama? Tô com cuidado! João Canavam? É p evaluate isso! Combina, onda noite á? Sim! Bem, hoje a Bianca decidiu que vai com uma vara ali Pra poder jogar iscas artificiais E fazer aquela famosa pesca esportiva Onde ela pega peixes maiores Eu já vou pegar minhocas aqui E tentar pegar peixes um pouco menores Não que eu não queira pegar os maiores também Mas eu vou começar pelos menores Depois eu vou aumentar o meu anzol pra um grandão E aí B, alguma coisa até agora? Por enquanto não, só fiz gol, mas não peguei nada Boa, boa, mas continua tentando Parece que é assim A gente também tá usando esse produtinho aqui Esse óleo pra poder pescar que atrai peixe Ele tem ajudado muito Vou jogar na minhoca aqui um pouquinho Pra atrair a atenção da galera Eu tô usando uma varinha bem menor hoje Até eu montar a minha ali rapidão Só pra gente não ficar de fora, né? Eu vou ver se eu pego alguma coisa aí já jogando E tentando as minhas coisas aí dentro do lago Vamos ver E desenho de boa sorte, hein? Pra cá que geralmente tem peixe, ó Vou deixar a Bianca lá na frente com os maiores Vamos ver se a gente puxa alguma coisa daqui Vamos lá, enquanto isso eu vou estrear aqui a minha vara Acabei de tirar aqui o pedaço de papel que tava atrelado a ela Tava vendo aqui que na carretilha A entrada de passafio aqui é por cima, né? Onde vai passar a linha Então eu vou ter que fazer o seguinte, ó Começar passando por aqui Ao contrário Caraca, finalmente a gente vai usar essa vara Sério, tava muito ansioso pra usar essa vara de carretilha Já é um outro estilo de pesca Boa, beleza Agora a gente vai fazer o seguinte É bem legal porque já tem esse buraquinho É só enfiar aqui a linha E aí a gente consegue pegar do outro lado Onde a gente vai ter que dar uma volta Na carretilha Aí, consegui, boa E aí a gente faz o que, ó Puxa aqui a linha Boa A ideia agora é a gente dar um nó Aqui bem no final Essa vai ser a parte final Do nosso carretelzinho aqui de linha Tá cheinho? Ah, então a gente dá um nó Só pra caso um dia chegue o ponto, né? De acabar a linha Chegar no final E o peixe puxar E a vara não ir embora, né? Não deixar o peixe escapar E com a linha e tudo Fazer um lacinho aqui Apertar mais um pouquinho ele, né? Pra não ficar frouxo Aí, perfeito Três nozinhos assim, tá bom? Ó, no mesmo lugar Aqui eu tiro o restinho O que sobrou? Perfeito, galera Agora tá certinho aqui Pronto pra gente começar a enrolar Eu vou fazer o que? Pra não atrapalhar a Bibi que tá piscando Vou tentar Eu aqui enrolar sozinho Passar o pé aqui embaixo Segurar com o pé E vamos ver se a gente consegue Enrolar aqui, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Sinal bom Vou descarregando um pouquinho com o pé E a gente vai enrolando aqui O objetivo todo é a gente conseguir enrolar Tá vendo aqui, ó O carretel A carretilha É aqui, ó Só que não pode deixar frouxo Por isso que eu tô segurando a parada com o pé aqui, ó Pra deixar a vara bem entortadinha A ponto como se fosse o peixe pegando, entendeu? Tem que ficar bem, bem, bem apertado, gente Senão a linha corre É linha pra caramba, tá bom? Olha a quantidade que deu aqui Tá lotado Mas agora a vara tá preparada Eu também vou usar um anzol um pouco maior Nessa daqui Tem até um chumbinho aqui na frente E acho que esse anzol aqui Ele é bom porque dá pra pegar peixe de porte médio E também um peixe um pouquinho maior Eu tenho esse outro aqui Que é bem maior, ó O tamanho do cara E esse outro que é menorzinho Mas acho que eu vou ficar com esse Que é o meio termo E a gente consegue pegar peixes Médios ou grandes Vamos passar a linha aqui Fazer um nó E vou utilizar uma isca artificial Como essa Pra gente poder tentar pegar aí Um bés Vamos lá Tentar aqui deixar mais parecido Com o peixinho, né? E cobrir o anzol também Algo mais ou menos assim, ó Que ainda dê pra balançar o rabinho Pô, eu sei que já tá quase escurecendo Na verdade ali já tá bem escuro Mas eu acho que vale uma tentativa Da gente pelo menos estrear a vara Antes de cair totalmente a luz Vamos lá Meu primeiro arremesso Vamos ver como os nubes saem Olha isso aí, galera Começou a chover do nada, mano Ô louco Do nada Caraca, tem uma nuvem Muito negra aqui em cima Acho que a gente vai ter que deixar Esse vídeo de pesca Pra amanhã, viu? De noite Com chuva Aí não dá, né, meu amigo? Mas eu até gostei da varinha aqui Vou falar pra vocês Muito boa Eficiente Ainda tô pegando o jeito Inclusive aceito Algumas dicas Mas é boa Será que pra esse lado de cá Tem alguma coisa ainda? Olha, não para de gritar Os patos, véi Tá me escutando? Parece que alguém tá batendo neles Nossa Enroscou tudo aqui Ai, meu Deus Acho que eu deixei a linha frouxa Na hora de enrolar Vou ter que arrumar isso daqui tudinho Pra gente conseguir pescar amanhã Magão vai entrar Boa Aí sim, tô Boa Boa, mãe Aí é suave? É suave de pisar? É suave de pisar? Ou você tá sentindo que tá afundando? De pouquinho? É, aria movedíssima, irmãozão Daqui a pouco eu tô aqui, ó Vem melhor pra pescar daí Escapou Escapou, calma Calma, calma, calma Filha da mãe Escapou Sabia que eu ia pegar Escapou, Lazarito Eu vou pegar você Escapou Foi por pouco, hein Só peguei um, hein Opa Peguei mesmo Peguei um grande Nossa senhora Peguei um grandão Caraca Falei que eu ia pegar Volta aqui, rapaz Falei que eu ia pegar você E não é que eu peguei? Tá aqui, gente Boa galera, já estamos aqui em um novo dia Olha só como tá bonito hoje Ontem acabou ficando meio tarde Não tava dando pra gente poder pescar A iluminação tava ruim Então eu resolvi deixar pro dia de hoje Que a gente já acordou com o pé direito O pessoal ali já tava pegando umas coisinhas no canal E eu, olha só O que peguei já aqui Pra mostrar pra vocês Logo de cara Já tem um bezão aqui, ó Na minha isca Que eu já vou soltar Pra mostrar Esse é grande, hein Acho que tem um dos maiores que eu já peguei, galera E não para por aí, não Olha só o que temos aqui dentro Do cercadinho Eu falei que a gente ia colocar algumas espécies de peixes diferentes aqui Pra poder gravar Mostrar pra vocês E olha só o que a gente já conseguiu Aqui tem alguns bluegills, por exemplo, ó Calma aí, meus filhos Deixa eu pegar um de vocês Porque eles são muito rápidos Calma, será que eu consigo pegar? Tá, tem um grandão aqui Vocês tão vendo, né? Esse daqui eu acho que é um outro bez Não fui eu que peguei Foi o meu cunhado Mas ele não vai deixar eu pegar Vem aqui, cara Vai correr Vai correr Vou ter que pegar com as duas mãos Ou com uma redinha Deixa eu só soltar esse cara aqui Um desqui Ele acaba perdendo a vida dele Aê, cara Você veio aqui pra dentro do cercadinho Mais um, hein Nossa, o nosso cercadinho tá ficando grande Aliás, tá ficando pequeno pra tanto monstro Deixa eu soltar esse anzol aí de você Cobra? Cadê cobra? Cadê? Aonde? Ali aonde? Ali aonde? Pera, tô indo aí Tem cobra aqui, gente Cadê? Tá indo pro lago? Ah, tô vendo Tô vendo, galera Uia Lazarita Preto, ó Correu Oi, Ali Tá vendo a cabecinha da bicha? Então é você que fica aqui no meu quintal Olha E não vai pra dentro do lago, não Tá pra fora Tem que tomar cuidado com isso daí Pegar meus furão Onde você vai, rapaz? Você nada? Não é possível Eu acho que nada, viu Cara, fica escondidinha Aí, no meio do arbusto Ninguém nem mais vê Cobra preta Agora eu só não sei se ela é aquática Meu, é a segunda vez que eu vejo essa cobra hoje Eu até gravei de manhã Sendo que ela tava indo pra lá Não sei se é a mesma ou se é outra Será que é a mesma que a gente viu aquele dia no lago? Não é, porque essa é preta, a do lago era outra cor Agora uma observação As duas vezes que eu vi Ela tava perto da mangueira Será que a mangueira tá chamando ela um pouco? Ela tá achando que é uma amiga de repente? Será, B? É, a gente deixou a mangueira aqui espalhada Cara, mas do jeito que ela fica ali no mato Velho, você pega assim, ó Passa despercebido que você nem vê Já nem sei mais onde ela tá aqui, escondida B, fecha tudo aí Deixa tudo fechado na casa Que não pode entrar Você pegar os furão, ferrou Não, eu não posso abrir lá o estúdio nem ferrando Imagina se a cobra entra e pega meus furão Também que eu tô de bota Posso pisar em cima dela se for o caso Ela vim me atacar É, e a gente nem chegou no verão Falaram pra mim que na época do verão É a época que mais aparece cobras Então, a gente já tá começando a ver algumas coisas por aqui Não sei se eu tô gostando disso ou não Mas vamos terminar lá o que eu tava fazendo Porque tem que falar dos peixes pra vocês Se tiver cobra aqui, eu já vou pisar na cabeça também Vou avisando Eu tô de bota, eu não tenho medo não Ah, tô nem aí Olha só Deixa eu salvar esse cara Calma aí, carinha Calma aí Eu vou tirar o anzol de você Foi mal É que tinha uma cobra ali Não podia deixar, cara Mas eu sei que a situação aí com o anzol também não é nada legal Você ainda tem a boca mó grandona, né? Pra ajudar a nós Dente na boca Vai fechar minha mão aí, hein? Cara, tem vez que o anzol fecha de um jeito Que fica muito difícil de tirar Olha aí, tô com a mão nem na boca do peixe Bom, vamos lá então, pessoal Vou mostrar aqui pra vocês Tentar pegar aqui Vamos pegar pelos menores Eles são rápidos Mas eu tenho que ser mais rápido que eles Peguei uma redezinha aqui Que vai me ajudar Opa, peguei um aqui, ó Calma, 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 carinha Esse daqui é um bluegill Pra vocês que não conhecem A gente pegou mais ou menos uns três deles Três a quatro, ó Tem um ali Um outro ali atrás do grandão Eita, o grandão se assustou Será que eu consigo pegar o grandão? Me enferrando, né? Nessa Nesse tamaninho aqui De rede vai ser quase impossível Ou não? Deixa eu ver Pera É um bez É igual aquele que eu peguei Que eu acabei de pescar É grande também, galera Esses daqui são monstros do lago, sério Nossa Pera, cara Queria tentar te pegar na mão pra te mostrar Tu é muito grande Olha isso Eu ia botar aqui ele Na balancinha Pra gente ver O tamanho dele Ou o peso É quase impossível De pegar ele, ó Treme muito E ele tem espinho Boa Calma aí, cara Calma 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 Aí, aí, aí Aí, ó Boa Ah, se ele pular pra fora A gente vai perder Eu só tô com uma mão Calma Para de lutar tanto Que isso Será que eu consigo pegar ele aqui pela boca E tomar cuidado pra ele não me morder, né As filhas da mãe tem dente Aí Aí, calma Quase Olha só Esse primeiro aqui que eu peguei Deixa eu ver quanto que ele tem aqui mais ou menos, galera Umas cinquenta Cinquenta e cinco libras quase Ele é bem grande O outro é um pouco maior, eu acho Em questão de comprimento Ou o mesmo tamanho, né Acho que é o mesmo tamanho praticamente São bem grandes esses Calma, cara Vou soltar Eu só não sei se são o mesmo peso Mas de tamanho É praticamente igual Não deixa eu pegar a espelha da mãe Ele não vai deixar a gente pegar Mas vocês viram aí Praticamente aí Umas cinquenta e cinco libras São peixes grandes Mas tem maiores aí no lago E eu tô em busca de tentar pegar Por isso que eu construí aqui um cercadinho Que assim a gente consegue colocar eles aqui dentro E vendo qual que a gente vai pegando de maior Até agora Os maiores que eu peguei foram esses Bem, a gente só pegou cerca de duas espécies de peixe diferentes aqui O bluegill, como eu falei E o largemouth bass Mas nesse lagão aqui Tem várias outras espécies diferenciadas Não só de peixe Como tartaruga também Pássaro Então eu quero com certeza Deixar esse laguinho aqui Pra gente colocar espécies diferentes Conforme vai passar o tempo Aqui, por exemplo A gente pode encontrar Snakehead Alligator gar Que é o peixe jacaré Tem outros tipos de bass Pelo que eu tava dando uma olhada Tem até peacock bass aqui Catfish com certeza Deve ter alguma parada assim Dentre outros peixes aí Que a gente pode acabar pescando Enfim, esse daqui é só o inicinho De um projeto que a gente tá fazendo Enfim, quero saber o que vocês acharam desse vídeo Se tiverem alguma ideia também Podem deixar aí embaixo Nos campos de comentário Futuramente eu quero com certeza Construir um cercadinho bem maior Do que esse daqui Pra gente poder deixar os peixões Quem sabe até cercar Uma parte do lago mesmo Que acho que seria a melhor coisa E a gente conseguir deixar eles Num ambiente natural, tá ligado? Sem que precisar tirar eles daqui De dentro do lago Mas tendo um lugarzinho privado Pra gente conseguir ver todos eles Enfim Não esquece de deixar muito o like aí embaixo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje E não esquece de se inscrever também Que é vídeo novo todos os dias E de graça Amanhã a gente tá de volta Com mais um pedacinho da minha vida Um episódio do meu sonho E essas coisas malucas Valeu, falou E eu fui! 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 Tchau, tchau.